Bruna Biancardi, frequentemente no centro das atenções midiáticas devido ao seu relacionamento com Neymar Jr., agora enfrenta uma nova onda de críticas e acusações. Desta vez, internautas apontam o dedo para o que consideram uma suposta exclusão de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberly, durante as comemorações do Dia dos Pais. O motivo? Bruna teria confeccionado roupas especiais para a data, estampadas com fotos de Neymar ao lado de Mavi, sua filha com o jogador. E de Davi Luca, filho de Neymar com Carol Dantas. Contudo, Helena, a outra filha de Neymar, aparentemente foi deixada de fora dessa homenagem. As redes sociais, como de costume, não perdoaram. Rapidamente, o que poderia ter sido um gesto carinhoso de Bruna se transformou em um campo de batalha, com internautas acusando-a de promover uma suposta exclusão de Helena. A crítica central gira em torno do fato de que, sendo uma data tão simbólica quanto o Dia dos Pais, a homenagem deveria ter incluído todos os filhos de Neymar, sem distinções. Para muitos, a ausência de Helena nessas roupas feitas por Bruna pareceu um movimento calculado, que gerou uma percepção de favoritismo e de exclusão da criança. Internautas não hesitaram em expressar sua indignação, sugerindo que a atitude de Bruna pode reforçar a ideia de uma possível tensão entre ela e Amanda Kimberly, a mãe de Helena. Embora Bruna não tenha se pronunciado diretamente sobre as críticas, a falta de resposta apenas aumentou as especulações. Muitos se perguntam, se a intenção era celebrar o papel de Neymar como pai, por que não incluir todos os seus filhos? Essa omissão, supostamente intencional, foi vista por muitos como um desrespeito não só à Helena, mas também ao próprio conceito de paternidade que a data celebra. A decisão de Bruna de não incluir Helena nas roupas confeccionadas pode ser interpretada de diversas maneiras. Para alguns, pode ser uma simples questão de escolha estética ou de design. Contudo, em um ambiente tão carregado de emoções e expectativas como o das redes sociais, qualquer decisão que envolva crianças famosas tende a ser vista sob uma lente de escrutínio implacável. A exclusão de Helena foi vista por muitos como um reflexo das supostas tensões familiares e uma tentativa de estabelecer limites claros sobre quais crianças são incluídas em certas celebrações. Além disso, essa situação levanta questões sobre a forma como Bruna lida com a presença de Helena na vida de Neymar. A ausência da menina nas roupas pode sugerir que Bruna tenta, de alguma forma, separar a sua vida familiar daquela de Amanda e Helena. Se esse for realmente o caso, as implicações são preocupantes, pois indicam uma possível falta de aceitação ou de integração da criança no círculo familiar que Bruna compartilha com Neymar. Por outro lado, há quem defenda Bruna, argumentando que ela pode ter tido razões pessoais para escolher as fotos que escolheu, e que não há nenhuma obrigação de incluir todos os filhos de Neymar em todas as celebrações. No entanto, essa defesa não foi suficiente para acalmar os ânimos de muitos seguidores, que veem, na ausência de Helena, um sinal de uma possível exclusão deliberada. Seja qual for a verdade por trás dessa polêmica, o fato é que a situação colocou Bruna em uma posição delicada. As críticas nas redes sociais podem não ser suficientes para abalar o relacionamento entre ela e Neymar, mas certamente refletem uma crescente insatisfação pública com o que muitos percebem como uma atitude excludente. Em um mundo onde as redes sociais são capazes de amplificar cada pequeno gesto, a escolha de Bruna de não incluir Helena nas homenagens do Dia dos Pais pode ter consequências duradouras para a percepção pública dela. Por fim, fica a reflexão sobre os desafios de se lidar com uma família moderna e complexa, onde múltiplas figuras maternas e paternas, bem como seus respectivos filhos, estão em constante interação. Nesses contextos, qualquer gesto pode ser interpretado como um sinal de inclusão ou exclusão, e as redes sociais estão sempre prontas para julgar. Bruna, ao optar por um caminho que excluiu Helena, supostamente abriu espaço para interpretações que questionam sua capacidade de lidar com essa complexidade de forma harmoniosa e inclusiva.